Esse é mais ou menos o bom dia de um Slowpoke Seguei o lacrime já aqui Hoje nós vamos chegar ao Pokémon Slowpoke Slowpoke E vamos transformá-lo em sua segunda evolução Que é o Slowking Agora, o interessante é que o Slowpoke Ele não evolui para Slowbro e depois para Slowking Não, você tem a opção de evolui-lo para Slowbro ou para Slowking Seguindo os jogos clássicos da franquia Você usaria uma pedra de aqua Ou uma King's Rock Você teria que colocar o Pokémon para segurar A King's Stone, a King's Rock Eu sempre esqueço o nome E aí trocar com um amigo Depois da troca, a evolução aconteceria linda e bela Vamos ver aqui primeiro os status máximos do Slowpoke Ele é o tipo Water Psychic E ele pode ter até 1204 de CP 109 de ataque 109 de defesa É 180 de Stamina O que já em sua versão base o deixa poderosinho, cara Né? Ele é bem mais poderosinho do que a maioria dos outros Pokémon Em versão base Pois é, então vamos ver como é que vai ficar Mas antes da gente evoluir, não esquece de descer a barrinha e clicar em inscrever-se Vamos tentar bater a meta de 1 milhão de inscritos até o fim do ano Eu conto com a ajuda de vocês Vai tomar 2 segundos Se você já se inscreveu, mostra o canal para um amigo Pede de se inscrever e me dar aquela força, beleza? E também não esqueça de deixar o teu like Porque isso é muito importante para o canal Vamos para a evolução Vamos ver o que que esse bicho aqui vai ficar Como é que ele vai ficar Eu estou usando um Slowpoke Strong com 882 CP O que é bem forte Olha só, o bicho chega a ser lento para pensar, cara Ele não abre o olho Fica o tempo todo Mas ele fica muito bonitinho Olha, ficou com raiva E parece que ele fica sábio, né? Porque eu não sei porquê Ele passa a minha impressão de que ele é sábio Deixa eu ver se dá para ver Olha só, o Shellder fica atrás, na parte de trás da cabeça Watergurn e Fireblast Totalmente controverso Um Pokémon de água com Fireblast Ótimo para conterar Pokémon de grama Perfeito, adorei Então, o Slowking Acho que o grande diferencial dele é esse ataque louco, cara Fireblast, um Pokémon de água Vai conterar Pokémon de planta assim Impressionante Eu adorei o moveset que o meu Slowking pegou Agora vamos compará-lo com o Slowbro, né? Para ver quem é mais forte Se é o Slowbro ou o Slowking Vamos lá O Slowbro continua sendo tipo água psíquico E pode ter até 2.482 de CP 167 de ataque 194 de defesa E 190 de estamina Já o Slowking continua também sendo do tipo Water Psychic Tem um máximo de CP de 2.472 Um máximo de ataque de 177 Um máximo de defesa de 194 E estamina 190 Ou seja, em seus stats Ele é exatamente a mesma coisa Que o Slowbro Por que que é vantagem evoluí-lo para o Slowking? Primeiro, porque é um Pokémon raro Difícil de conseguir os itens de evolução, né? E segundo, por conta desses ataques mais loucos Eu acho que o Slowbro não tem Fireblast Eu não sei Não posso confirmar Porque mudou tudo Mudou os movesets toda A Niantic está meio louca da cabeça Está colocando essa parada lá doidona Então pode ser que tenha sim E eu esteja enganado Mas eu lembro desde o jogo que o Slowking Realmente aprendia vários temas da hora Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe teu like Inscreva-se no canal Para acompanhar todos os vídeos E aqui, ó Assiste isso aqui Essa evolução aqui Daqui do lado Daqui do lado Eu sempre erro o lado É só você clicar aqui E assistir Show? Olha Estou olhando para você Enquanto você não se inscreveu Não clicou Esse sou eu Tentando te seduzir Imagina alguém tentar seduzir assim E aí E aí